Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para falar da Kepler Weber, da operação líder na América do Sul nos setores de armazenagem agro. E pós-colheita, bem feliz aqui com o andamento do resultado, não por ter sido negativo nem nada, mas porque veio muito casado com o que a gente vem fazendo de análise até agora do ativo, então é sempre bom quando a gente tem ali a confirmação do que a gente vem vendo e analisando e pensando como trajetória do ativo, tá? A análise do segundo trimestre, que se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Bem importante ali a introdução da operação, a avaliação de como a gente chegou até aqui, todo o comentário da operacional, a evolução operacional versus a evolução do preço, e isso é relevante para compreender o momento no qual a gente se encontra agora. Tá? Esse trimestre mostra exatamente o que foi conjecturado no quarto trimestre de 2022, que era a consequência do terceiro trimestre de 2022 e do segundo trimestre, tá? A gente tem aí a confirmação da chegada do topo da eficiência operacional, tá? Com forte queda no resultado trimestral, que parece ser uma pontada mais forte e negativa agora, tá? Então a gente tem um possível restabelecimento de uma normalidade operacional mais acima nos próximos períodos, mas de qualquer forma mostra ali que batemos ali num teto de evolução operacional, como foi comentado, como foi esperado aqui justamente pela avaliação que a gente fazia, tá? Refletindo no preço de forma menos agressiva, a gente tem uma queda aí na tela de aproximadamente 31% desde a última análise, consideravelmente menor do que a queda no lucro líquido e debítida que a gente vai vendo do diligence, tá? Do período ali year and year, tá? O que coloca o ativo em uma posição menos esticada, tá? O preço ali começa a querer voltar para uma realidade mais plausível, considerando o médio e longo prazo, não que a operação não fosse positiva, mas considerando o médio e longo prazo, o preço começa a voltar a níveis que fazem mais sentido, mas não propriamente descontados, tá? Então eu não vejo a operação como propriamente descontada. Passando ao do diligence, a gestão comentou que o começo do ano em geral é mais fraco, o que denota aí que na visão deles rola uma certa sazonalidade, eu acho um pouco estranho, mas de qualquer forma, assumindo a veracidade da informação dada pela gestão, a gente vai considerar apenas o year and year, tá? Apenas o ano contra ano, então só o primeiro trimestre de 2023, versus o primeiro trimestre de 2022. A receita operacional líquida tem uma queda de 26,2%, deixa eu só confirmar aqui uma queda, que acho que é, mas... Bom, uma queda de 26,2%, desculpa, só para garantir, só para desencargo de consciência. A gente tem o reposicionamento na tela de algumas áreas de negócio, só para informação, uma vez que na sequência a gente vai ter a abertura das mesmas, então vale a pena dar um pause aí para quem quiser, tá? E como prometido, na sequência justamente a abertura do desempenho, e quando eu falo desempenho, a receita operacional líquida e a mudança no mesmo, por área de negócio para o pause na tela para quem quiser um pouco mais de informação. Acho que essas áreas são explicadas no primeiro trimestre que a gente avaliou, se não me engano no segundo trimestre de 2022. De qualquer forma, aí na tela a evolução delas. O EBITDA ajustado, com uma queda de 47,7% e o NEAR, como dito ali, a queda menos agressiva, mais agressiva do que a queda no preço, como falado, a margem vai a 23,9% versus 33,8% no mesmo período no passado. Lembrando que a gestão espera uma margem de estabilidade aqui, de estabilização, a velocidade de cruzeiro aqui, com a margem do segundo trimestre de 2022, que é algo em linha nos 27,5%. Então a gente tem um espaço aí para ter um retorno ali à normalidade nos 27,5%. Como comentado antes, deve ter aí, essa apontada deve ter sido um pouco mais forte no comparativo e agora a gente deve ter algum nível de reestabelecimento, um nível um pouco acima do que a gente se encontra neste momento. Lucro líquido ajustado, com uma queda de 45,8% e o NEAR, não positivo. Então a gente vê um resultado com forte queda, alinhado esse resultado com o colocado no terceiro trimestre de 2022, no quarto trimestre de 2022, que parecia ser o máximo ali da eficiência operacional. Com possível retorno à normalidade do operacional ali, já contratado médio e longo prazo, como comentado nas análises anteriores. Especialmente no que tange as margens, a gente vê agora uma reduzida considerável ali, nesse tipo de medidor ali, da eficiência da operação. A operação continua caixa líquido com uma certa redução, o caixa líquido vai de R$1,71,1 milhões no trimestre anterior para R$1,47,3 milhões agora, nada que afete negativamente, provavelmente a operação. As entregas feitas no trimestre, a gente começa com um doméstico dentro do Brasil na tela para dar um pouco mais de cor e na sequência as entregas fora do Brasil, só para dar uma noção aí, para ter um pouco mais de cor da operação, para saber um pouco mais da operação. Na sequência ali, novos pedidos relevantes do período na tela, para o pause, justamente para quem quiser entender como é que está andando a carteira de pedido deles, esses foram os pedidos que entraram nesse trimestre. A gente segue, por último aqui, para o CAPEX, para o Capital Expansure, o investimento na operação, como sempre vem no foco ali de crescimento, de produtividade, só para a informação de vocês. Finalizando, a empresa tem o primeiro recuo mais forte na operação financeira, o trimestre passado teve algum nível de recuo, mas nada próximo do que a gente teve nesse, alinhado com o que vinha sendo dito, análise após análise, com forte reflexo no preço. O ativo vinha anteriormente de uma subida vertiginosa no que tange o preço do ativo, aqui mesmo com a queda recente, menos agressiva que a queda na operação financeira, a queda do preço do ativo menos agressiva do que a queda da operação financeira, mas que ainda assim a gente deve ter algum nível de recuperação de normalidade no operacional financeiro, traz a operação para uma precificação mais próxima da realidade, a meu ver, mas eu não vejo propriamente como descontada ainda. Eu acho que a gente tem aí uma melhoria no posicionamento do preço, mas não chega a ser provavelmente um desconto. Isso dito, não tem interesse no ativo ainda nos preços atuais, vejo outros ativos com custo-benefício bem mais favoráveis, de modo que por custo de oportunidades aqui ainda não entra na mira do portfólio, mas a gente começa a observar cada vez mais de perto, dado a possibilidade de um reflexo negativo contínuo no preço, abrindo aí eventualmente uma possibilidade de entrada. Tá aí dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise daqui a pouco. Valeu galera, beijão! Valeu galera, beijão!